Pessoal, direto de home office, olha o sol na nossa carinha, um videozinho pra vocês. Sorri, Lu! Ontem, eu fiz um post dizendo, não foi um stories, dizendo que eu esqueci um aniversário. E, gente, super obrigada quem me respondeu, falando que nesse momento é isso mesmo, pra pedir desculpa e mandar parabéns. E, na verdade, eu esqueci um aniversário muito importante pra todo mundo que fez parte dessa história, o aniversário da GX. Essa semana foi aniversário da GX. E, na verdade, 14 anos de história, tanta coisa já vivida, tantos obstáculos transpostos, mas muita, muita, muita história linda pra contar. Tantas vidas que a gente influenciou, me deixa até emocionada de saber quantos corações a gente já tocou, quantas pessoas se transformaram e quantas pessoas souberam tirar o melhor proveito dessa experiência. Eu vivi a experiência do intercâmbio e foi tão fundamental na minha formação. E a gente, eu acho que a GX tem isso, essa essência de querer mudar o mundo, de fazer o mundo um lugarzinho melhor. E tratar sempre com muito amor, muito carinho tudo que a gente faz. Então, obrigado, gratidão a todo mundo que fez parte dessa história ao longo desses 14 anos e que nos incentiva a seguir em frente, nos incentiva a seguir acreditando que a gente está transformando o mundo num lugar melhor. Abril foi um mês diferente, um grande desafio, mas aonde a gente conseguiu fazer do limão uma limonada. A gente, acho que foi muito legal, a gente fez várias lives. Quem não viu, nós vamos baixar, vamos colocar no IGTV, mas a gente fez várias lives com parceiros, com ex-clientes. Então, tem de au pair, tem de universidade, tem de curso. Nossa, é Alemanha, graduação na Alemanha, pós-graduação na Alemanha, idiomas na África do Sul, falamos sobre idiomas na Inglaterra, sobre a possibilidade de fazer um curso com estágio virtual online. Com uma instituição do Reino Unido, fizemos uma live onde eu cozinhei um curso que a gente fez lá no Peru, aquele curso nosso de cocina peruana. Fiz uma live com um aluno que foi para lá, com um chefe que foi para lá, um amante da culinária. Então, teve muita coisa legal também em abril. E dentro dessa pandemia, dentro desse problema mundial que a gente vive hoje, sempre dentro de problemas existem oportunidades. Então, muitas escolas com muitas oportunidades bacanas para quem tem esse sonho de viver esse intercâmbio, porque o sonho continua. E aí a GX veio com promoções muito legais em abril também. A gente segurou câmbio, um câmbio super especial. E a gente está pensando em novas oportunidades, novas promoções para maio. Porque o que a gente quer é isso, é continuar realizando sonhos. Era essa a mensagem que eu queria deixar. O parabéns, então, vai para a GX, vai para toda a equipe, para todos os alunos, para todos os pais, para todos os clientes que me ajudaram nesses 14 anos de história. E me ajudam e me motivam até hoje em seguir em frente. Muita gente que já passou por aqui. E eu vou ver até se nas próximas... Olha lá, surgiu uma ideia. Nas próximas lives a gente recupera um pouquinho dessa história. Está bem? Então, muito obrigada. Só isso, é gratidão. Só isso.